A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículo 6 a 11 Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar Aí havia um homem cuja mão direita era seca Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado E assim encontrarem motivo para acusá-lo Jesus porém conhecendo os seus pensamentos disse ao homem da mão seca Levanta-te e vem para o meio Ele se levantou e ficou de pé Disse-lhe Jesus eu vos pergunto o que é permitido fazer no sábado O bem ou o mal salvar uma vida ou deixar que se perca Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor E disse ao homem estende a tua mão O homem assim o fez e a sua mão ficou curada Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus Caríssimo irmão, caríssima irmã Que bom saber que nosso senhor diz a tantas pessoas E aqui queremos nos incluir Bem para o meio Pode acontecer que existam mil rejeições em sua vida Talvez você tenha não só a mão seca, mas seca o coração Pode estar seca a sua inteligência Pode estar minguando o seu relacionamento com as pessoas Você pode estar em uma crise de fé, uma crise espiritual Você pode estar vivendo um momento difícil Onde lhe falta dinheiro, emprego, trabalho Apoio, reconhecimento, valorização Não sei E o senhor quer lhe dizer E quer dizer a mim também hoje Vem para o meio E Jesus desconcerta Todas as pessoas que ali se encontravam Os interlocutores Cheios de exigências para o cumprimento da lei São desconcertados porque Jesus Vence tudo, ama O bem das pessoas e a lei suprema O amor Que é devido a todas as pessoas Especialmente as mais frágeis Essa é a realidade Que nosso senhor coloca em prática Quer ensinar-nos E pede para nós também Testemunharmos em nossa vida É palavra de vida eterna A